Olá pessoal e hoje nós vamos fazer um jogo que eu fiz o Donald e são jogos de encontrar o botão Ops Vou começar pelos planes Ok temos de encontrar um botão E aí Vamos lá. 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 Cores Eu acho que é haver alguma coisa Acho que é uma coisa Eu acho que é uma pessoa Não usa Nós estamos recebendo A nossa pessoa Acho que este não consigo estragar Tem uma ficção aqui Muito rico O que é que isto faz? A gente existe Um portal Porto, para o exterior Um Estou listo Super Foi para o interior Um set Caramba A cara Estou hardest Tá vendo? É... É... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Assim... Bem-sí! Já que quer dar uma... Ok, é aqui muitos pontos. É isso aí. Ok E não vou dar uma coisa O que vais me fazer ai? Agora que vai ser fixe. Agora que ter como ter instalado este mapa é que vai ser fixe. O que é isto aqui? O que será isto? O que será? 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 Eu não consigo! Eu não consigo! Bem, eu peço desculpa em criar este mapa, está mesmo muito bom! Eu já quero ser um bocadinho! Espera um pouco, eu não sei como é que eu estou usando a móveis! Agora eu desculpa um pouco! Deixa eu desculpa um pouco! Já finение do meu zuco! Aqui, aqui. Mas Não, 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 não. Ele está sempre... Esco-ba-a, eu acho que... Ei, estão droppando! Tum, tum, tum! Olha, 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 olha... Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Boa, Boa! O que é? O que é? Eu acho que está ficando um bocado aborrecido depois de ver-me a fazer, a tirar ovos e as pelas coisas. O que é? 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 O que é?